Glorificado e exaltado seja sempre o nome do Senhor nosso Deus Eu quero aqui nesta oportunidade, nesse momento de fé Cumprimentar você e a todos da sua casa, da sua família Com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o pastor Ederson Vieira E quero que nesse momento de fé, junto contigo, orar ao Senhor nosso Deus Para que o Santo de Israel venha abençoar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família A Bíblia, a Palavra de Deus declara que perto está o Senhor De todos aqueles que invoca a Ele em verdade A Palavra também diz em Jeremias 29, verso número 13 É de todo o meu coração que eu quero nesse momento, junto contigo, buscar a presença de Deus Porque nós sabemos que de Deus vem o socorro bem presente na hora e no momento da angústia Eu peço nesta oportunidade que você venha fechar os teus olhos Vamos juntos orar, vamos juntos na mesma fé, falar com o Senhor nosso Deus Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É no nome de Jesus, meu Pai, ô Nazareno Que eu dirijo a Ti, meu Deus, a minha fala em oração Para buscar, meu Deus, o Teu favor, a Tua graça O Teu recurso, as Tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas Pai querido, Pai amado, Deus que se compadece Deus que usa de misericórdia e de beneficência Para com todos aqueles que clamam ao Senhor Para com todos aqueles que invocam ao Senhor em verdade Meu Deus, nesse momento de oração Nesse momento de fé, Senhor Nesse momento de busca, meu Pai Venha, meu Deus, perdoando os nossos muitos pecados Venha, meu Deus, perdoando os nossos erros e falhas Transgressões e iniquidades Porque, meu Pai, verdadeiramente somos falhos Somos errantes, somos pecadores, meu Deus E carecemos, Senhor, da Sua bondade Do Seu amor Da Sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas Meu Deus, perdoa, Senhor, os muitos pecados deste homem Perdoa, meu Deus, os muitos pecados desta mulher Perdoa, Senhor, os pecados de cada um de nós Porque, meu Pai, somos falhos, somos errantes A todo momento, Pai, temos falhado Temos pecado contra Ti E carecemos da Sua bondade Do Seu perdão Das Suas infinitas misericórdias, meu Deus Sobre as nossas vidas Para que possamos, Senhor Alcançar o recurso da Tua graça Sobre as nossas vidas Sobre a vida de cada um de nós Ó Deus que favorece Ó Deus que usa de misericórdia E de beneficência Venha, meu Deus, nesse momento de oração Nesse momento de fé, meu Pau, usar de misericórdia De beneficência para conosco Venha, meu Pai, nos ouvir Venha, meu Deus, nos atender, Senhor Porque, ó Deus Altíssimo Os nossos olhos estão postos em Ti Porque, meu Pai, nós temos depositado no Senhor Aleluia A nossa confiança A nossa esperança Ó Deus que se compadece Do pobre, do necessitado Do órfão e da viúva Venha, meu Pai, se compadecer de mim Venha se compadecer de nós Se compadeça, Senhor, deste homem Desta mulher Deste casal De cada membro desta família Se compadeça, Senhor, da humanidade E venha, meu Deus, por Tua bondade Amor e misericórdia Ouvir as nossas humildes orações Porque, meu Pai, nós esperamos no Senhor Porque, meu Deus Esperamos, meu Pai No poder da Sua Palavra Que é fiel A qual Sorvelas para cumprir Certa vez, meu Pai O Senhor disse a Jeremias Jeremias, o que vê? E Jeremias respondeu dizendo Vejo, Senhor, uma vara de amendoeira E o Senhor disse a Jeremias Viste bem, Jeremias Porque eu velo com a minha palavra Para cumprir Deus querido Deus maravilhoso Venha, Senhor Cumprir em nossas vidas A Tua Palavra Venha cumprir, Senhor A Tua promessa Porque, meu Pai Por Tua Palavra Temos esperado Porque por Tua Palavra Meu Pai Temos, meu Deus Aleluias Depositado a nossa confiança A nossa esperança no Senhor Deus querido Deus majestoso Quantas pessoas sofrendo Quantas pessoas, meu Deus Nessa terra Padecendo dificuldade Quantas pessoas, meu Deus Vivendo no fundo do poço Senhor Tenha misericórdia de todos Tenha, meu Deus Compaixão e piedade de todos E atende a todos, meu Deus Desde o alto céus Manifesta sobre a vida de todos, meu Deus A Tuas infinitas misericórdias Socorra, meu Pai Estenda, meu Deus A Tuas mãos de amor A Tuas mãos ajudadoras, Senhor Em favor deste homem, ó Deus Que está aflito Que está desesperado Que está enfrentando, Senhor Um problema Uma causa impossível Estenda, meu Pai A Tuas mãos de amor E de misericórdia E arranca, meu Deus Este homem Deste fundo de poço Livra este homem De todos os males E conceda a ele, Senhor O recurso Da Tua graça Deus querido Deus maravilhoso Deus todo poderoso Faça isso, Senhor Na vida dessa mulher Que me ouve Faça isso, Senhor Na vida dessa mulher, meu Pai Que me escuta Nessa oportunidade Essa mulher, meu Deus Tem enfrentado problemas Tem enfrentado, Senhor Tribulações na vida E até aqui, meu Deus Essa mulher, meu Pai Tem padecido dificuldade Tem padecido necessidade E a Tua palavra Diz, meu Pai Que Tu és um Deus Provedor Que Tu és um Deus Aleluias Que trabalha para o bem De todos aqueles Que em Ti espera E esta mulher, meu Deus Este homem Este casal Esta família, Senhor Esta pessoa Que me ouve Nesta oportunidade, meu Deus Tem esperado no Senhor Tem esperado Nebendô Que mandará a vácia Nas Tuas promessas Na Tua palavra Que é fiel A qual o Senhor vela Para cumprir Venha, meu Deus Socorre esse homem Venha socorrer Essa mulher Socorra, Senhor Esse casal Essa família Ajuda, Senhor Conceda vitórias Conceda auxílio, meu Pai Porque vão, meu Deus É o socorro dos homens Ó Deus querido Deus maravilhoso E nós sabemos, meu Pai Que o socorro Vem do Senhor Porque na Gacébia A Tua palavra diz Meu Deus Que Tu és um socorro Bem presente Na hora E no momento da angústia Olha aí, Senhor Quantas pessoas aflitas Quantas pessoas, meu Deus Oprimidas e sobrecarregadas Quantas pessoas angustiadas Quantas pessoas ansiosas, ó Deus Venha livrando esse homem Essa mulher Venha, Senhor Livrando, meu Deus A esta pessoa Da ansiedade Venha livrando De todos os males Meu Deus Age na vida Desta pessoa Age, Senhor Na nossa vida Senhor E venha nos livrando De todos os males Venha nos livrando Da depressão Da ansiedade Venha nos livrando Senhor Da síndrome do pânico Livre esse homem Essa mulher De todos os males De todas as opressões malignas De todos os males De origem luciferiana Venha, Senhor Livrando, meu Deus A esta pessoa Meu Pai Da inveja Livra do olho grande Do olho gordo Livra, Senhor Do mal olhado Meu Pai Venha livrando, meu Deus Porque na Gacébia Grande a inveja, Senhor Contra a vida Deste homem Grande a inveja, Senhor Contra a vida Desta mulher Grande a inveja, Senhor Contra a vida Deste casal Contra a vida, meu Deus De cada membro Desta família Grande a inveja, Senhor Contra a vida Desse empresário Desse comerciante Grande a inveja, Senhor Contra a vida Desta pessoa Meu Pai que me ouve nesta oportunidade, tenha misericórdia Senhor, tenha misericórdia meu Deus e atende Senhor a nossas humildes orações, Pai querido, Pai amado, Deus que se compadece, Deus que abre portas e caminhos, Deus que despedaça o ferrulho de ferro, as portas de bronze, venha Senhor nesse dia, venha nesse dia meu Pai, despedação do Senhor, os ferrulhos de ferro, venha meu Deus, despedação do Senhor, as portas de bronze lança por terra meu Deus, tudo aquilo que tenha atrapalhado a vida desse homem, lança por terra meu Deus tudo aquilo meu Pai, que tenha atrapalhado o Senhor, a vida dessa mulher, que tenha atrapalhado meu Deus a vida desse empresário, desse comerciante, desse trabalhador, lança por terra meu Pai, todas as barreiras do impedimento lança por terra meu Pai, aquilo que tem travado a vida dos seus escolhidos e destrava agora Senhor a vida deste homem, a vida desta mulher, destrava agora Senhor a vida dos seus pequeninos, ó Deus para que a vida desta pessoa meu Pai venha andar, para que a vida desta pessoa meu Deus venha prosperar em todos os sentidos meu Pai, assim como o Senhor fortaleceu e sustentou Abraão a Isaac e a Jacó, com a destra da sua justiça, venha nos fortalecer também Senhor, venha nos sustentar meu Deus, com a destra da sua justiça meu Pai, manifesta névia sua e diploma névia, ó meu Deus a força do seu poder, em favor da nossa vida, em favor da nossa casa, da nossa família e nos conceda na gaçu e diploma névia, a vitória, a vitória, a vitória, pelo sangue de Jesus Cristo o Nazareno, o Orianda Lavaia, gloria e flastu e diploma névia, andar a vassuíras, meu Deus e meu Pai venha tocando nos seus escolhidos, venha tocando Senhor nos seus eleitos, meu Deus, arranca do coração desse homem toda angústia arranca, meu Deus, do coração deste homem, meu Deus, toda tristeza, meu Pai, tudo aquilo Senhor que tem atrapalhado, meu Deus, a vida dessa pessoa, lança por terra toda angústia, toda tristeza, meu Pai que tem sobrecarregado a vida desta mulher e conceda a esta mulher Senhor, e conceda a este homem, ó Deus e conceda, meu Deus, a cada membro desta família, a cada membro desta casa Senhor, a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, conceda a todos, meu Deus, as consolações, meu Pai, do teu divino Espírito Santo, meu Deus venha Senhor, nesse dia, meu Deus, quebrando as amarras, venha Senhor, nesse dia de hoje, meu Deus, quebrando as maldições as maldições hereditárias, venha lançando por terra Senhor, tudo aquilo que causa, meu Pai, sofrimento tudo aquilo que causa angústia, tudo aquilo que causa dor, Senhor, e proporciona a esta pessoa, meu Deus a vitória, o milagre, o favor e a vida, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus assim como o Senhor concedeu graça, ó Deus, a Davi, para que Davi pudesse vencer os seus inimigos conceda graça, meu Pai, a cada um de nós, meu Deus, para que nós possamos, meu Pai, vencer as tribulações e as adversidades da vida, assim como o Senhor foi livramento para a vida de Davi, Senhor, teu servo, teu amigo seja, meu Deus, livramento para cada um de nós, assim como o Senhor foi cura, Senhor, para a mulher do fluxo de sangue, ó Deus, assim como o Senhor foi cura para Ezequias, rei de Judá, venha ser a cura para cada um de nós, meu Pai, assim como o Senhor foi a libertação para o endemoniado dos gadarenos, ó Deus, seja a libertação para cada um de nós, assim como o Senhor foi a salvação para Zaqueu, seja também, Senhor, a salvação para a minha vida, a salvação para a vida desse homem, a salvação para a vida dessa mulher, a salvação para a vida desse casal, dessa família, assim, meu Deus e meu Pai, como o Senhor foi, meu Deus e meu Pai, a ressurreição para Lázaro, seja também, Senhor, a ressurreição para cada um de nós, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor agraciou a Ana, assim como o Senhor agraciou a Isabel, venha também, Senhor, agraciando o Senhor a esta mulher, meu Pai, e faça dela, meu Deus, alegre mãe de filhos, Senhor, Orianda, Labaia, assim como o Senhor abriu as portas e libertou a Paulo e Silas daquela prisão, venha, meu Deus, abrir as portas e venha libertar esse homem, essa mulher, venha libertar essa pessoa dessa prisão, venha livrar desse cativeiro, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, assim, Nagassu, Deploma, Nébias, como o Senhor virou o cativeiro de Jó, vira o cativeiro dele, vira o cativeiro dela, vira o cativeiro, meu Pai, de cada um de nós, Senhor, e transforma e muda a nossa realidade, transforma a nossa realidade, Senhor, dá água para o vinho, meu Pai, faça isso, meu Deus, faça isso, Senhor, porque Nagasséb andou, para Ti nada é impossível, meu Deus, a Ti nada é impossível, meu Pai, ó Senhor dos exércitos, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor é um Deus que fortalece, o Senhor é um Deus que renova, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que restitui, o Senhor é um Deus, aleluias, que faz nova todas as coisas, venha, meu Pai, fazendo nova todas as coisas em nossas vidas, venha, meu Deus, fazendo nova todas as coisas, meu Pai, na vida desse homem, na vida desta mulher, venha, Senhor, com o renovo, meu Pai, com o avivamento, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em espírito e em verdade, a Tua palavra diz, a Tua palavra declara, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, meu Deus, é de todo o nosso coração, Senhor, que nós oramos ao Senhor, é de todo o nosso coração, que nós buscamos ao Senhor, que nós suplicamos ao Senhor, venha nos ouvir, meu Pai, venha nos atender, meu Deus, venha nos conceder vitória, venha nos conceder, Senhor, auxílio, meu Pai, e restaura, meu Deus, a morada da justiça desse homem, e restaura, meu Deus, a morada da justiça dessa mulher, favoreça os seus pequeninos, favoreça os seus eleitos, ó Deus, e dá vitória, e dá auxílio, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, grande é o Senhor, meu Pai, perfeito é o Senhor, meu Pai, poderoso é o Senhor, meu Deus, na vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, na vida de todos aqueles que clamam ao Senhor, em espírito e verdade, Pai querido, Pai amado, venha com renovo, venha com avivamento, Senhor, venha com fortalecimento, meu Pai, porque Tu és um Deus que fortalece, e a Tua palavra diz, meu Pai, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, esse homem precisa de renovo, essa mulher precisa de renovo, essa pessoa, meu Pai, precisa do fortalecimento, meu Deus, do avivamento, meu Pai, que vem do Senhor, meu Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, grande é o Senhor, poderoso és Tu, meu Deus, na vida daqueles que clamam ao Senhor, na vida daqueles que invocam ao Senhor, em verdade, meu Pai, aonde chegar esta oração, aonde chegar, meu Deus, e for vida, Senhor, a voz das nossas palavras, que o Senhor venha lançar por terra a inveja, o olho grande, o olho gordo, o mau olhado, que o Senhor venha quebrar e desfazer a macumbo, o feitiço, a magia, as obras de voodoo e de encantamentos, que o Senhor venha quebrar as maldições, as maldições hereditárias de geração em geração, meu Deus, e venha, Senhor, proporcionar a todos, meu Pai, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, ô Nazareno, aquele que vive e reina para sempre, Pai querido, Pai amado, Deus de amor, Deus de infinitas misericórdia, nas tuas mãos, meu Pai, está o favor e a vida, nas tuas mãos, meu Pai, está o querer e o efetuar, nós cremos no Senhor, cremos na tua palavra, cremos nas tuas promessas que é fiel, na tua palavra, que é digna de toda aceitação, que haja salvação para essa casa, que haja salvação para esse casal, para essa família, que haja salvação para o pobre, para o necessitado, para o órfão e para a viúva, alcança os presidiários, as presidiárias, os menores infratores, alcança, Senhor, a todos aqueles, meu Deus, que estão presos em vícios, em laços de vícios, ó Deus, venha alcançando, venha libertando, venha cortando as amarras dos vícios, ó Deus, e opera na vida de todos o extraordinário, transforma, Senhor, a vida do esposo dessa irmã que ora, transforma, meu Pai, a vida da esposa desse irmão que ora, transforma os filhos dos nossos irmãos, transforma, faça de todos, nova criatura em Cristo Jesus, que haja curas, que haja salvação e libertação nessa casa, no meio dessa família, no meio dessa parentela, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vidas venham ser alcançadas, pelo poder do teu Espírito, pelo poder, meu Pai, da tua palavra que é fiel, que é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, percorra agora, Senhor, o teu Espírito Santo, os hospitais, os leitos de dor, os leitos de enfermidade, aonde tiver uma pessoa enferma, meu Deus, que o Senhor venha manifestar a unção da cura, a unção da libertação, que o Senhor venha manifestar o favor e a vida, que o Senhor venha manifestar o milagre, o socorro urgente, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, opera, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, liberta, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, restaura, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, restitui, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, faça nova todas as coisas, porque vão ao socorro dos homens, ó Deus Altíssimo, ó Deus Eterno, maravilhoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, meu Deus, na vida de todos aqueles, meu Pai, que clamam a Ti, que invocam ao Senhor, em Espírito e em verdade, Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, na Tuas mãos está o favor e a vida, na Tuas mãos está o querer e o efetuar, e a Tua palavra diz, operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém, meu Pai, pode impedir o agir, o operar do Senhor, meu Deus, na vida daqueles que clamam ao Senhor, a Tua palavra diz, meu Pai, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que não sabes, estamos aqui, meu Deus, em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, meu Pai, clamando ao Senhor, precisamos de resposta, precisamos do recurso da Tua graça, sobre a nossa vida, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, os Teus escolhidos, abençoa os meus irmãos, abençoa a humanidade, alcança os perdidos, alcança todos aqueles, que estão no fundo do poço, e estenda em favor de todos, as Tuas mãos de amor, as Tuas mãos ajudadoras, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que o Filho de Deus, que o Filho do homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido, e a Tua palavra também diz, que o Filho de Deus, se manifestou para desfazer, as obras do diabo, desfaça Senhor, as obras do diabo, e nos conceda o milagre, a cura e a libertação, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, Pai querido, Pai eterno, Deus de amor, e de infinitas misericórdias, nas Tuas mãos Senhor, eu apresento esta oração de milagres, de curas e libertações, certo meu Pai, de que o Senhor vai curar, de que o Senhor vai levantar, de que o Senhor vai restaurar, restituir, de que o Senhor vai restaurar, casamentos e famílias, vida sentimental, certo, de que o Senhor dará cura, e a salvação, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, o Nazareno, meu Pai, seja sobre as nossas vidas, o anjo da guarda, o anjo protetor, o anjo da presença do Senhor, nos livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos livrando o Senhor, de toda perseguição humana, e diabólica, pelo sangue de Cristo Jesus, o Nazareno, aquele que vive e reina, para todos sempre, amém Jesus, e graças a Deus, meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, sejam abençoados, com esta oração, paz e graça a todos, até a próxima oportunidade, até o próximo, momento de fé, e graças a Deus, amém.